O Parque Asa Branca, meu amigo Joquinha, esse Gonzaga que toca a sanfona, o único da família que carrega no peito a sanfona de Gonzagão e como diz a própria canção que você gravou em homenagem ao rei, de tio para sobrinho alguma coisa sai, e sai é muita coisa. Joquinha, data importante, aniversário de 106 anos de São Luís de Gonzaga, e eu me sinto muito honrado de estar aqui nesse lugar, onde tudo começou, e da onde saiu a corte do rei Luís. Depois vieram todos os grandes nomes que nós já conhecemos, Marinejo, Anduala, Abdias, Centralista, Luís Vanderlei, Elias Soares, os velhos da gente, que nós vamos estar contando a história desse povo no nosso livro, Marcos Ananaporto do Rei Luís. Eu queria que você, Joquinha, primeiro falasse do trabalho que vocês fazem aqui para manter a memória do seu Luís, e depois você me fala do significado de Luís do Gonzaga para a sua vida. A bola é sua. Marcos Lucela, é um prazer estar com você aqui, a gente de longas datas, lá no Rio de Janeiro, onde a gente lutou pela cultura do nosso corró. E hoje eu estou aqui em Pernambuco, aqui na cidade de Exu, onde meti o Matheus, e a gente está dando uma continuidade junto com a população, os colegas, os artistas, de uma história que ele deixou. E ele deixou aqui um museu do Rio de Janeiro, esse museu a gente procura manter vivo a história dele. E aqui tem muitas visitas, todo o estado, todo o Brasil, e a gente... Joaquinha, é na raça que você mantém, né? Não tem ajuda do governo federal, o governo do estado de Pernambuco, me parece que também não chega muito junto. Como é que é a situação? Infelizmente tem isso. A gente não tem ajuda financeira, o poder público. A gente luta muito, reclama, fala, pede. Às vezes tem governo que dá uma atenção, agora tem outros governos que não dão atenção. Infelizmente, ultimamente, nós estamos passando um pouco de dificuldade sem apoio nenhum financeiro para fazer a festa. A gente faz duas festas no ano, que é 2 de agosto, que é aniversário de morte, e 3 de dezembro, que é aniversário de nascimento. Aliás, ano que vem esse ano, que começa 19, são 30 anos sem senhores. Exatamente. E a gente não tem esse apoio. Mas, mesmo assim, a gente faz a festa. Com apoio do povo, o povo vem, os colegas vêm de graça, aqueles que podem vir. A gente não tem condições de dar nem a gasolina. Mas, aqueles que podem, pega o carro e vem, chega aqui, a gente arruma um jabão, um triângulo, igual muitos dinheiros, como o Alcino Mocê. Se eu soubesse que era assim, eu teria me faltado para chegar ontem e cantar na festa. Eu cantei aqui no centenário do seu Luiz, e no 99, graças a Deus, ainda com dois amiguinhos vivos. Exatamente, você foi um feliz ar. Então, a gente procura fazer o melhor para o Parque da Branca. Então, é o que a gente faz, e a gente tem o apoio do povo, e o apoio dos colegas forrozeiros de todo o Brasil. Jaquinha, agora eu queria que você falasse da importância do seu Luiz. Você que é sobrinho dele, que é continuador da obra, porque é o único da família aqui. Sou muito amigo do Daniel. O Daniel vai mandar um abraço para a Nina também, sua prima. Mas o Daniel está na linha do Gonzaguinho. Aliás, um grande artista, uma grande figura humana. O Gonzagão foi muito feliz em todas as gerações dele. Agora, eu queria que você carregue a sanfona no peito. Fala-se aqui para o povo do Brasil, para os meus seguidores. O que significa esse mestre Luiz Gonzaga para nós e teu tio? Olha, meu tio representa uma porção de coisa para mim. Representa o sangue, o meu sangue, corre na veia. Sou filho de uma irmã do Luiz Gonzaga, que é a dona Muniz. Eu, minha profissão hoje, graças ao meu tio Luiz Gonzaga, tive o prazer de cantar com ele, de viajar com ele, fazer show em grandes palcos, pequenos palcos, em festas simples, festas ricas. Ele gravou música sua. Gravou música minha. Gravou contigo. Eu gravei no disco dele. Enfim, tio Gonzaga representa tudo isso. E representa uma cultura aqui. E essa cultura, ela é uma cultura que está aqui para a gente apoiar e fortalecer mais ainda. E eu estou nesse papel, representando a família, porque eu digo lá sempre, Marcos. E infelizmente, só tem eu, tocando sanfona, fazendo o forró autêntico. De pai para filho, de tio para sobrinho. Alguma coisa sai. Então a gente está fazendo o possível para dar continuidade a tudo isso. O Tio Gonzaga representa tudo isso para mim. E representa muita coisa para muitos seguidores do Luiz Gonzaga. Muitos artistas têm Luiz Gonzaga como referência. Você está doido, né? Inclusive para você, né? De Caetano e Veloso é o Marcos Lucena. Caetano, Gilberto Gil, Tropicalismo, todo mundo. O que tem de melhor na música brasileira se influenciou com o senhor Luiz Gonzaga. Eu costumo dizer, aliás, no livro, quando eu falo de Gonzaga, de Gonzaga é aquela mão branca de tinta que você pinta uma tela para depois você botar as outras cores. Pode ser que você, ao pintar a tela, não apareça mais nem o branco, mas ele está lá embaixo, na base. Então o senhor Luiz é a base, é o alicerce. Eu quero te agradecer em nome de todo o forrózinho do Brasil e do mundo você continuar com essa sanfona no peito com a honra da família Gonzaga. Valeu, meu irmão. Muito bom estar contigo, Jacquin. Foi um prazer falar contigo e obrigado pela visita. Tamo junto. Valeu, tamo junto.